O Senado aprovou o projeto do senador Randolfe Rodrigues, que permite a dedução no imposto de renda da pessoa física de despesas com a compra de livros técnicos. Para obter o benefício, o livro técnico deve tratar de assuntos relacionados à profissão do contribuinte. A aquisição de livros didáticos também poderia ser deduzida no imposto de renda para instrução própria e dos dependentes do contribuinte. O projeto altera a Lei nº 9.250, de 2005, que trata do imposto de renda das pessoas físicas. O objetivo do projeto é tornar os livros técnicos e didáticos mais acessíveis à população. O autor da matéria lembra que uma das maiores dificuldades enfrentadas por profissionais de diversas áreas é a atualização do conteúdo da área em que atua. Os gastos com livros didáticos também constituem uma despesa alta para as famílias. O abatimento dessas despesas no imposto de renda poderá colaborar com a melhoria da qualificação de profissionais e estudantes. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados.